Hoje tem roteio, baile de favela Enquanto eu vou queimando o meu Cigarrinho de palhas Mas bandida de Goiânia vai jogando a raba Vai jogando a raba Vai jogando a raba Vai jogando a raba O giraiô vai te arrastar Vai te arrastar pra tu saber que O couro sempre come ao som do eletrofunk Ao som do eletrofunk, mulher O giraiô vai te arrastar Vai te arrastar pra tu saber que O couro sempre come ao som do eletrofunk Ao som do eletrofunk, mulher